Pensando na qualidade de vida e no bem-estar das hamburguenses, serão oferecidas gratuitamente aulas de zumba e de pilates no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o Viva Mulher, a partir do dia 26 de abril. A iniciativa é da Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo Programa de Esporte e Lazer na Cidade, com apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Cada sessão terá duração de 30 minutos, tendo turma de até 20 alunas de todas as idades. A Coordenadoria pretende ampliar as atividades para as mulheres no município, aumentando a alegria e o amor pela vida de cada uma. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3097-9482 ou presencialmente no Viva Mulher. Para participar, é preciso de atestado médico alegando aptidão para as atividades. A aula de pilates ocorre nas terças-feiras, às 16h, 16h30 e 17h. Já as aulas de zumba, nas quintas-feiras, às 8h, 8h30, 9h, 9h30 e 10h. E aí, se joga, se joga, joga no meu pole.